O cara acabou de ser roubado ali, ele vai denunciar. Boa noite, boa noite. Deixa eu te falar, eu sou iniciante, aí eu tô farmando. Eu não consigo farmar, porque essa rua aqui, essa principal aqui, indo lá pra abacaxi, os caras tão assaltando direto, cara, os caras tão de Guinnessuíte, dois caras, toda hora assaltam, toda hora me matam, porra. Nessa principal, indo lá pra abacaxi. O nome dos dois aí, ó, vale, entendeu? Eu me esqueci o nome do dois, porque eles já tão chegando e já tão matando, entendeu? É o mal de Guinnessuíte nessa principal, acho que é depois de gasolina, os caras tão tipo na mata, já esperando de carro. O mesmo carro daquele lá de trás de Maranhão, atrás ali, ó. O carro é igualzinho daquele ali, só que é bem preto, ele. Entendi, entendi, a gente vai tomando uma patrulhada lá, cê sabe me dê mais ou menos onde é que estavam esses indivíduos aí? Eu pôs de gasolina aqui nessa principal, seguindo lá pra abacaxi, cara, eu tava farmando abacaxi, os caras não deixam. Beleza, chega aqui, ô, Alisson, vem cá, vem cá. Ô, policial, peraí. Aí, nessa rua aqui, o abacaxi, também tá tendo muito tiroteio. Dá pra explicar o que tá acontecendo aqui? Sim, rapaziada. É o seguinte, é que os policiais que estavam pra entrar hoje aqui no batalhão, se atrasaram um pouco, já tão entrando aí, é que os policiais trabalham só um pouquinho, e fiquem aqui na frente, só um pouquinho aqui, que a gente, irmão, os pedro ali, a gente vai dar uma, uma, uma patrulhada aqui, como que eu tava com esse seguramento de vocês de novo, Ok, ok. É que os policiais vão ter uma calma aí, porque já vai durar. Não, eu tô de boa, eu tava formando maconha aí, mano. Só uma pergunta. Você fala, ele dá aí perto do policial, né, ô, inteligência? Não, é, maconha que é legal, filho. Que é legalizada. Ah, maconha que é legalizada, velho, não sabia dessa não, cara. É, olha lá pra você ver, não. Ah, não sabia dessa não também, mas tipo, pra vender aí já é proibido, né, policial? Dependendo, tipo, muito assim. Não, é pra vender a tabacaria não, vender pros outros é, né, mano. Não, vender pra tabacaria acho que não é não, né, cara. Não é legal não, né. Eu acho que não, é legal, pô. Ah, eu não sei o que eu vou mandar. Ah, o farm é legal, pô. Ah, se o farm é legal, então pode vender, mano. Porque não é, você não vende num traficante. Só a heroína, pô, os donos. Cocaína. Ah, sim, sim, sim. Ah, então, ela tá de boa, cara. Não, eu sei que é legal aqui, duro. É que o maconha faz o bem, né, tá? Policial, só vai ter vocês que vão estar patrulhando essa área. Vai ter o meu companheiro lá, senhor. Ah, com medo. Mas essas aí, bons treinamentos aí que lá, que nós viemos passando aí, nós talvez conseguimos isso. Eu quero avisar todos os inimigos que a gente tem aqui no nosso lado, aqueles LGBT. Ô, ô, Cabo João. Ah, sim, sim. Sim, senhora. Fala pros PM sair de greve, hein, pô. Só tem 6x2 aí pra 43 players aí, ó. O roubo tá... Tá foda. O oficial João. Oi. Eu posso estar tendo nenhum. Vocês vão... Vão dar uma passada lá? Positivo, a gente vai estar patrulhando aqui o local. É, se você ver um veículo daquele ali da maconha ali parado no canto ali no meio da pista assim, tipo no canto da pista, parado assim, do nada, é o meu, entendeu? Eles não deixando nem chegar perto. O veículo estão por lá, estão por lá. É perto aqui depois do ponto de gasolina. Como que fizeram aquele carro daquele jeito assim? Esse símbolo? Cheio da maconha? Dá pra comprar já, sim. É. Já dá pra comprar, sim. Já dá pra comprar já, pô. O senhor, a gente vai precisar de manter a calma aí. Não é, não é, não é, não sabia não, mano. Alguém tá mudando mensagem. Valeu, oficial, obrigado. O policial, só uma pergunta aqui. O oficial, você sai pergunta a prestação, mano. Alguém pegando a salienta? Amoé, mano. O policial, vamos supor, se os ladrão, vamos supor, tal, começar a atirar em meio de um posto, atirar neles, ou como que vai ser? Cara, eu acho que eles podem revidar, que tu pode revidar, hein? Pode revidar, né? O senhor, repita a pergunta aí, por favor, que você tá... Oi, como que é, policial? O senhor, pode revidar a pergunta aí, que eu tava aqui, ó, com o meu comandante? O senhor, dá atenção pro Protect, não, que ele é matador de polícia, viu? Ah, tá. É, assim, ó, policial, vamos supor, se os ladrão, matar o pessoal, começar a atirar em meio, eu posso evitá-lo? E aí, Critter, e essa baiana que se comprou onde? Sim, se ele tiver dado o tabio no senhor, o senhor pode abrir fogo contra o vizinho daí. Obrigado, então, só isso mesmo. É, rapaz, deu treta ali, o cara foi roubado. E aí, cara, você vai continuar fazendo abacaxi, cara, agora? Posso fazer os coxinhas? Posso fazer os coxinhas? Não, não, vou dar um tempo de abacaxi, mano, vou por outro lugar, porque os caras estão acertando a rua lá, mano. Tudo bom, rapaz, mas já estão rendendo, já tá macando. Abacaxi não dá dinheiro, não, mano. Vou fazer maconha, filho. Fui lá formar maconha agora, ganhei 164 mil. Caralho, eu ganhei quase 100 mil, cara, só com aquele carrinho ali. E aí, dá bom, dá bom, a maconha dá bom aí, a maconha aí. Caminhãozinho dá 164 mil. Tá vendo aí, filho? Cada viagenzinha? Rapaz, se eles for pra cima de mim, vou abrir fogo já, mano. Tá certo, porque você tá com a marca mesmo. Não, não vou te falar uma coisa. Bota a arma nas costas, filho. Se alguém te rende, pode meter pra ela, filho. Deixa eu ver o cara lá na mensagem ali, cara. Basta porra aí, mano. Não sei nem como é que vê, cara. Self-phone. Foi uma moeba, né? Quer vender ela pra mim, não? Você que foi roubado, né? Ah, rapaz, paguei caro, é, nela? Quanto tu pagou nela? 100k. Te dou 120, pô. Ah, rapaz, dura aí até lá. É nada, tô zoando, pode ficar com ela. Quanto foi esse colete aí seu, cara? É, mas você vai ver se tem licença. Oi, oi? Esse colete seu aí foi quanto? Tem que comprar a licença. Foi 20k, 20k. Ele é bom mesmo? Aguenta os tiros? Ah, eu não tenho certeza. Não fiz o testinho, não é, pô. Não fiz o testinho. Quanto que é o Orca aqui? Ah, não sei não. É só mais a gente fazer uma maconha, cara. Tô com pouca grana, tô com 784 mil. Porra? Tô com 348 mil que eu comprei um caminhão e esses utensílios de caminhão. Tô com 100 mil só. Tô com a farmada abacaxi, velho. Abacaxi não dá nada, cê é louco. Ah, o que dá de abacaxi... É louco, um caminhãozinho, um caminhãozinho deu 20 e poucos mil. Aham. Com o carro, com o carro de 45 mil aí, deu... Foi 14 mil, porra. Mas pra quê, cara? Só aquele carrinhoinho ali, eu peguei 100 mil de maconha, cara. Cê pega um caminhãozinho lá na maconha, dá dinheiro. 100 mil, fio. Deu a maconha naquele carrinho ali. Cê é grande lá na bacaria, né? A maconha. Bora partir então, bora partir então. A bacaria é legalizado, mano. Calma aí, calma aí. Tem que ficar ligeiro com os players, ó. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Sei lá, mano. Vamos lá, porra. Calma aí, 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 calma aí. Não é não, cara. Tudo carinho aqui. Calma aí, vai cortando. Eu vou cortando pela grama, que é mais fácil, tá ligado? Só ficar ligeiro com as pedras. É, quatro pessoas, cara. Onde que seria? É difícil dos caras roubarem os quatro. Onde que seria? Não usou o carro que tá lá não, viu? Lá no processador lá. Tem um caminhãozinho lá, que é um parça meu, que caiu com o meu caminhão lá. Cara, eu vim de lá e não vim de um caminhão, não, velho. Sério mesmo? Tem quanto tempo isso? Tô já. Agora? Agora há pouco. Léo, agora há pouco também que eu voltei. Deve ter uns dez minutos. Vixi. Tomou, eu. Levaram já. Vixi, alguém foi atropelado ali, velho. Me atropelou, cara. Tá doido? Seu louco. Cara barbeiro, cara. Atropelando. Atropelou, eu. Que porra é essa, velho? O cara roubou o cu do cara ali, velho. Ah, sem lubrificante ainda, velho. Que porra é essa? Que porra é essa aí, cara? Os caras roubou o cu do cara. Ah, eu não entendi. Ah, caralho, velho. Ai, 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 que porra é essa? Filho de uma puta. O que aconteceu? O cara bateu no meu carro, velho. Tá tudo bem com o senhor? Oi? Beleza. Tá tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. É tudo bem. É isso aí. O que o senhor tá farmando? A farmar coisa é só coisas legais, né? Maconha, né? É... Tá certo, né? Abacaxi. Muito é dentro da vida do clima. Exatamente, exatamente. Exatamente.